Começamos a edição desta quarta-feira falando sobre a reabertura dos quênios no município de Capitólio. Na tarde desta quarta-feira, dia 23, o prefeito Geraldo Cristiano da Silva anunciou que a partir do dia 30 de março estará liberada a entrada de embarcações nos quênios de Furnas, de forma controlada e com redução de fluxo, respeitando o distanciamento dos paredões. Além disso, deverá ser seguidas diversas medidas obrigatórias, como análise diária por profissionais capacitados para avaliação geológica e geotécnica do local, uso de capacete de proteção e colete salva-vidas por parte de todas as pessoas dentro do circuito dos quênios. Também a interrupção dos passeios em caso de chuva e a verificação de algum tipo de deslocamento de blocos rochosos, dentre outras medidas. Tal medida foi tomada considerando a importância econômica e social do atrativo turístico para toda a região e também da inicialização dos estudos geológicos, respaldados pelo laudo da Defesa Civil de Capitólio, de que o município está cumprindo todas as recomendações liminares definidas pela equipe técnica geológica.